Muito bem, muito bem, Fabiola Raipert já está por aqui, nós vamos direto com o assunto da sobrinha da Camila Simeone. Ela foi baleada, menina, 14 anos. 14 anos só. Uma adolescente. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Judite. Boa tarde, Lombardi. Gente, estava com um carro, a família entraram por engano numa comunidade do Rio e a menina foi baleada. Isso, o pai e a filha são de Minas Gerais, eles estariam lá no Rio de Janeiro para assistir um jogo entre o Fluminense e o Atlético Mineiro e também para tirar visto para uma viagem internacional. Aí, a adolescente de 14 anos, sobrinha da Camila Simeone e o pai da menina, o irmão da Camila, estavam voltando do consulado dos Estados Unidos quando eles erraram o caminho. Aí, eles acabaram entrando por engano numa comunidade e deram de cara com homens armados. O pai dessa adolescente tentou voltar, mas os criminosos atiraram. A sobrinha da Camila foi atingida, ela levou um tiro, ela acabou sendo socorrida, levada para o hospital e precisou passar por uma cirurgia. Olha aí, gente, me dá a imagem do carro agora, as primeiras imagens estão chegando, olha só, os tiros que foram disparados, a imagem do veículo, esse tiro pegou na parte, acho que é traseira do carro, né? Olha lá, é uma Mercedes. Na porta de trás do carro. Ó, no porta-malas, exatamente, Lombardi, ó, e o tiro atingiu a garotinha, uma adolescente, levou um tiro, estava com a família e lá no Rio é assim, entrou errado, eles já acham que é quadrilha rival, facção rival, mandaram bala no carro onde estava uma menina com a família. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso acontecer, você não pode errar, entrar, ah, essa rua tem dono, tem dono uma pinóia, deixa o crime organizado comandar, lamentável, que absurdo isso. Aí o tiro foi pela parte de trás e pegou no banco de trás e pegou as costas fatalmente da menina ali, que estava no banco de trás, geralmente você coloca uma jovem aí à frente, deve ter ido o pai dela e um outro familiar. Agora, é impressionante isso, você não pode errar, né? Olha, a Camila Simeone, ela está indo neste momento para o Rio, a garotinha acaba de passar por uma cirurgia. Sim, a Camila disse que inclusive, ela falou com a gente, falou que ela está chegando no Rio de Janeiro, que ela vai lá para ver como que está a sobrinha e o irmão dela e que ela fez, ela precisou passar por essa cirurgia, ela não entrou em mais detalhes ainda, que ela está indo lá para o hospital para ver o que exatamente aconteceu e que ela passou já, ela acabou de fazer essa cirurgia. Olha aí, a menina acaba de passar por cirurgia, a Camila está indo, Camila Simeone, ex-fazenda, já participou de vários programas aqui na Record, já participou aqui do Balanço Heral, no final do ano a gente fez o desafio da passarela e ela participou com a gente, a Camila Simeone. Então, a gente está mostrando para você, cadê a imagem da Camila Simeone na passarela para a gente mostrar aqui, para a gente mostrar aqui para o nosso telespectador? Bom, o lance é o seguinte, gente, o GPS, o GPS, ele joga lá dentro, tem que ter uma conversa agora das autoridades com quem trabalha nesses, porque precisa ir tirar as pessoas do meio da comunidade. Do aplicativo, né, o aplicativo te leva, está te levando para um endereço, um caminho mais fácil, só que está te levando para dentro da comunidade, entrou na comunidade, toma tiro. E quem não conhece o local direito ali, acaba indo, seguindo o aplicativo, né, e eles acabaram entrando por engano nessa comunidade aí, aí a menina levou um tiro. Camila Simeone falando, vamos ouvi-la. Oi, Gotino, muito obrigada pela preocupação, viu, eu estou chegando aqui no Rio de Janeiro, a cirurgia da minha sobrinha já acabou, graças a Deus ela está bem, não corre risco, mas eu preciso vê-la primeiro, preciso ver meu irmão, preciso ver minha sobrinha, ele deve estar super abalado, ela também, né, é uma adolescente de apenas 14 anos, enfrentar uma barra dessa tão nova, mas muito obrigada pela preocupação, tá? Um beijo. Olha aí, gente, esse é um caso que vai dar o que falar, porque uma menina, está com a família, gente, no Rio de Janeiro, entrou numa rua errada, pum, 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 tiros. É um absurdo, que perigo, um absurdo, um absurdo. Olha, eu fico aqui indignado, indignado, gente, indignado, Camila que participou com a gente aqui do desafio da passarela, né, foi no final do ano passado, ela foi uma das convidadas, a Camila Simeone. A gente tem a imagem, uma outra hora a gente mostra. A atriz Cristiane Torloni falou sobre a morte trágica do filho em um acidente de carro dentro de casa. A atriz estava manobrando o carro quando perdeu o controle do veículo e caiu de uma altura de quase 5 metros. O filho, de 12 anos, morreu e o irmão gêmeo sobreviveu. Hoje tem 45 anos. O que ela falou sobre essa tragédia? Ela conseguiu superar isso depois de 33 anos? Fabiola tem a resposta. Olha, Gotinho, é muito forte o que a Cristiane fala, a Cristiane Torloni. Eu já vou revelar o que ela fala, se ela conseguiu superar, como é que ela está hoje. Ela deu uma entrevista para a Marie Claire, lamentando a morte trágica do filho nesse acidente de carro. O nome dele era Guilherme, filho da Cristiane Torloni. Ele morreu aos 12 anos de idade, em 1991. O irmão gêmeo dele, o Leonardo, sobreviveu. O Leonardo hoje tem 45 anos. Aí a Cristiane lembrou a morte trágica desse filho. Ela estava com a caminhonete dela na garagem da casa e acabou perdendo o controle do carro e caiu de uma altura de 4 metros e meio. Aí o Guilherme foi atingido, ele teve traumatismo crâniano, não resistiu. E até hoje, gente, olha quanto se passaram mais de 30 anos, ela não superou isso. Ela, acho que ninguém supera uma situação dessa, né? Olha o que a Cristiane Torloni falou. É uma tragédia porque é um acidente, mas é uma miséria. Você sabe que vai passar a vida inteira fazendo compressas no seu coração. A gente tem uma lembrança do Guilherme, que é uma lembrança linda, porque era uma criança linda. Mas é uma história que não teve o seu futuro. Você ver tudo que tinha ali para acontecer, ele provavelmente seria um desenhista maravilhoso. Ele tinha vários talentos. Então, ela fica imaginando como seria o futuro desse menino, que tinha 12 anos e perdeu a vida. Eu lembro que ela, na época, inclusive, mudou para Portugal. Ela passou um tempo muito durante... Traumatizada, né? Por causa exatamente dessa situação. Ela demonstra que ela não superou e é normal não superar. Ninguém supera. Nada, nada. Nada. E todas as vezes em que ela olhou esse menino, esse filho que tem 45 anos... Ela vê o outro, claro. Ela lembra do outro, é verdade. Não tem como superar. Olha, novidades agora envolvendo o assalto sofrido pelo cantor Projota em São Paulo. Eu tenho imagens aéreas do condomínio onde ele mora. A polícia esteve lá. A polícia está caçando, neste momento, os criminosos que invadiram a casa do Projota. Segura o TP um pouquinho para mim. Vocês estão com pressa. Calma. O Projota foi rendido em casa e feito refém. Os filhos do artista estavam dormindo no quarto ao lado. A gente conseguiu, inclusive, uma gravação que mostra a saída dos bandidos do condomínio que fica em Cotia. Olha aí a imagem. Olha aí a imagem, Fabíola. O momento da fuga, ó. Com o carro do cantor. Sim, sim. As imagens aéreas ali, né? A gente mostrou da casa do cantor num condomínio de luxo. Isso pode ajudar na investigação. Porque na hora em que os ladrões chegaram na casa do Projota, ele estava dormindo. Um dos assaltantes colocou a mão na boca dele para impedir uma reação, para ele não gritar. Então ele foi acordado pelos bandidos. Acordado. Imagina o susto, ô Lombardi. Imagina que desespero. Você está dormindo e alguém bota a mão na tua boca. Você tem um problema sério para respirar e aí quem é, é um bandido depois apontando uma arma para você. E ele tem filho pequeno, né? Não, e para piorar, além de ser acordado com a mão na boca por um bandido, ele falou que os filhos de um ano e meio e de quatro anos, os filhos pequenos estavam no quarto ao lado. Aí ele implorou para os bandidos, para eles não fazerem nada. Pelo amor de Deus, não façam nada com meus filhos. Aí a quadrilha passou a perguntar onde estão as joias, cadê o dinheiro. Aí o Projota avisou que não tinha nada em casa. Olha aí que situação, gente. Imagens aéreas, nós estamos ao vivo nessa tarde de quarta-feira, trazendo novas informações. O balanço geral, a Horda Venenosa, trouxe em primeira mão essa história ontem à tarde. Foi sim. A gente trouxe a notícia, hoje nós estamos trazendo novas informações. Ele apontaram uma arma para ele. Além de tampar a boca dele para ele não gritar, ele teve uma arma colocada ali na boca. Imagina que horror, que desespero. Aí apontaram, colocaram a arma na boca dele, ameaçando. No fim, o grupo fugiu com discos de ouro, que não são feitos de ouro, dois aparelhos celulares e roupas de grife. O carro dele foi levado, mas acabou sendo encontrado dois quilômetros ali depois do local. E por causa desse episódio, o Projota acabou cancelando os compromissos profissionais, shows. Até agora, nenhum criminoso foi identificado. E o Projota disse que, obviamente, agora ele está muito abalado com o crime, né? E ele falou sobre o assalto. Vamos ver. Homens invadiram minha casa, me amarraram, eu estava dormindo, me amarraram e assaltaram minha residência. E eu estava com os meus filhos em casa, que foi o que deixou tudo muito mais pesado para mim. Então, no primeiro momento, o medo total era de eles fazerem qualquer tipo de mal para os meus filhos. E eu falei, meus filhos estão no quarto do lado, por favor, deixa eles lá, eles estão dormindo. E eu entendi que não era a intenção deles de fazerem o mal para os meus filhos, só por fazer. Porque ali amarrado por um bom tempo, eles reviraram a casa toda procurando um cofre que não existe, joias que não existem. E aí, no final das contas, acabei... Eles acessaram as minhas contas, conseguiram alguns... Então, eu perdi uma grana aí. Os meus filhos nem viram o que aconteceu, graças a Deus. Eles ficaram dormindo o tempo todo. Os bens materiais que foram perdidos, a gente continua trabalhando para recuperar. Agora a gente está aqui. Olha, agora precisa começar essa investigação. A polícia está caçando pelos criminosos e descobrir como é que eles conseguiram entrar nesse condomínio. É um condomínio fechado. Tem várias casas, mas possivelmente eu pulado um muro e precisa saber se não indicaram diretamente a casa dele, né? Porque você tem várias casas no condomínio, mas indicaram a casa dele direto, tanto é que perguntavam, cadê a joia, cadê o cofre. Pô, não tem nada disso aqui. Eu gosto daquela música do Projota. Toca ela aí, Tele, para a gente. Essa aí, ó. Ela só quer paz, ó. Essa música é demais. É um clássico do Projota. Canta essa, Judite? Não, eu não tô... Não. Olha aí. Hoje ela só quer paz e o Projota só quer paz. O cara teve a casa invadida por criminosos. Vamos falar agora da atriz Mel Lisboa. Ela revela que sofreu um abuso quando foi ao médico aos 12 anos. A mãe levou a filha ao ginecologista e lá aconteceu o abuso? Olha isso, gente. É pelo que eu vejo a primeira vez que a Mel Lisboa, a atriz Mel Lisboa, falar sobre isso. Ela foi levada pela mãe ao ginecologista quando ela tinha 12 anos de idade e ela foi abusada pelo médico. A mãe deixou a filha sozinha ali no consultório para conversar com o médico, para a filha ficar mais à vontade. Foi aí que o médico atacou. E na hora, ela é novinha, 12 anos, ela achou que aquilo era normal. Ela nunca tinha ido ao ginecologista. Hoje, ela tem uma filha da mesma idade, da mesma idade quando ela foi abusada. E ela ainda não levou a filha ao ginecologista, mas disse que vai levar uma mulher que é médica dela. E a gente vai ver agora a Mel Lisboa falando. Eu nunca falei isso publicamente. Minha mãe me levou no ginecologista. Me deixou sozinha, à vontade, com o ginecologista. O que ele fez? Abusou de você? Só que eu só fui entender isso 15 anos depois. Um dia, minha mãe chegou para mim e falou assim, ah, não sei o que é e tal. E aí falou do ginecologista e eu falei, não. Aí ela, o que foi? Eu falei, não. E aí a filha fez assim, ó. Porque na hora, ela diz, ela não entrou em detalhes, mas ela disse que ela achou que o que o médico fez com ela era normal. Ela nunca tinha ido a um ginecologista. E ela só foi entender isso 15 anos depois. Agora deixa marcas, né? Porque você vê tantos anos depois, ela ainda lembra disso e isso vai ficar para o resto da vida. Olha, a justiça rejeita recurso e condena Leandro Learte à prisão por estupro. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o recurso apresentado pelo cantor Leandro Learte e manteve sua condenação, olha, a pena de nove anos, sete meses e seis dias de prisão em regime fechado. Qual é a acusação? Estupro e cárcere privado. É, então, é isso aí. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo rejeitou o recurso que foi apresentado pelo cantor Leandro Learte, manteve a condenação a uma pena de nove anos, sete meses e seis dias de prisão em regime fechado. Ele é acusado de estupro e cárcere privado. Quem é a vítima? Foi uma mulher com quem ele se relacionou por dois anos. Além das acusações de violência sexual, ele também trancava a vítima, essa mulher, em um banheiro da casa dele, por isso cárcere privado. Ele foi condenado em primeira instância em 2022, agora ele foi condenado novamente em segunda instância. Ele ainda pode entrar com um novo recurso no Superior Tribunal de Justiça, que seria a terceira instância aí. E última, né, Lombardi? É. E ele disse em nota que vai recorrer da decisão da Justiça e afirma que é inocente. O Leandro Learte, que ficou famoso aí nos anos 90 com o grupo de pagode Arte Popular, ele também participou da Casa dos Artistas em 2001. Aí agora tem essa segunda condenação aí. Vamos lá, a notícia não para aqui, na Hora da Venenosa, com a Fabiola Raipert. Ela vai trazendo as principais notícias das celebridades, dos famosos, alguns casos. Eita, cada história, hein? Ó, sabe essa próxima? Hum. Faz uma enquete depois. É uma sugestão. Ah, vamos fazer. Uma sugestão. Pessoal, pode ir lá. Pode ir lá? De um catch. Deixa eu pegar aqui, então, já a nossa rede social. Seguinte, a Babi Cruz, esposa do Arlindo Cruz, ela cuida do cantor que ficou com sequelas de um AVC. Isso. Ele sofreu um acidente vascular cerebral. Não ficou com sequelas. Não fala direito, não come direito, não manda direito. Pois bem, recentemente, ela arrumou um namorado. Ela é casada com o Arlindo Cruz, só que o Arlindo Cruz está numa situação que a gente não sabe se ele retorna, se ele... Né? Olha lá, ó. Ele não interage. Aí, ela arrumou um namorado. Deu uma maior confusão. Por quê, Fabíola? Ah, porque teve gente que defendeu... Por um lado, teve gente que defendeu a Babi, dizendo que ela tinha que seguir a vida dela. E teve gente que disse que ela deveria respeitar e ficar com o marido. Ah, você tem marido e namorado ao mesmo tempo? Isso foi o que as pessoas falaram aí, quando ela assumiu esse namoro. Então, vamos lá. Agora, chega uma outra informação sobre a Babi, que também vai causar comentários. O que chegou nos ouvidos de Fabiola Reiter? Vamos lá. O que chegou nesses ouvidinhos? Conte tudo pra nós. O André Caetano, namorado da Babi Cruz, está morando na cobertura em que ela mora com a Arlindo Cruz, lá no Rio de Janeiro. Estão morando todos juntos. Essa história... Cassarola! Olha, vai dar o que falar, já está dando o que falar. O sambista completou 65 anos esses dias. Mas quem curtiu o dia na piscina do condomínio foi o namorado da Babi. Ele, inclusive, o namorado, postou foto deitado numa espreguiçadeira. Olha aí essa foto aí, ele deitado ali. Isso é no condomínio aí, em que ele está morando com a Babi Cruz e com o marido dela, o Arlindo Cruz. Porque, oficialmente, eles ainda não se separaram. E tem gente que está dizendo que está pegando mal o cara morar lá junto com o Arlindo Cruz. É, enquanto ela ainda arrumou um namorado, porque o casamento dela não existe mais, teve pessoas que falaram, deixa ela seguir a vida dela. Duas correntes. Gente que critica, gente que apoia. Ela assumiu esse relacionamento com o André Caetano há um ano e meio. Na época, ela alugou uma casa para o namorado, abriu uma pizzaria em sociedade com ele. Essa história saiu lá na coluna da Fábio. Agora, o pessoal está falando, mas agora levar para morar junto, o que você acha? Eu acho terrível. Eu acho que ela está morando, continua lá, porque ela não larga do Arlindo, porque ele deve receber dinheiro dele, dos direitos autorais, uma série de outras coisas. E ela cuida dele também, a gente tem que ser junto. Porque não tem como, vai, sabe, você levar alguém para dentro da tua casa com teu marido doente ali do lado. Vamos fazer o seguinte, você não acha legal? Não. E você, Fabiola? Morar junto assim, não. Morar junto pega mal. E você, Judit? Pega mal, pega mal. Exagero. Ó, Judit, tem um mosquito aqui, Judit. É abelha. Seguinte, vai nessa foto, lá no Instagram do Balanço Geral, lá na minha rede social também está. Ó, tem essa foto aqui, você vai comentar embaixo dela. O que você acha? Cotino, ela não tem mais nada com o marido, o marido está numa situação, não tem problema. Ou você acha que tem. O que você acha dessa história? Vai lá na nossa rede social, já aproveita e siga a gente, segue o Balanço Geral, segue a gente nas redes sociais. Vamos lá. Você está me batendo, Judit. É a mosca! É a mosca! Sai! Eu não enxergo direito, não é abelha, abelha dói. É uma mosca louca, mosca doida. Pera aí, pera aí, pera aí, vai matar, vai matar. Boa, matou! Ó, namorado da atriz Mel Maia é flagrado vendendo um presente que ela ganhou do MC Daniel quando namorava com o fanqueiro. Olha essa história! E ele respondeu já, viu, o namorado atual. O pessoal falou, você está vendendo um presente que ela ganhou do ex? Ele já respondeu, já vou falar o que ele falou. Conta essa história. Ó, o namorado da Mel Maia, o atual namorado da atriz Mel Maia, é um surfista português chamado João Maria Pereira. Olha, ele está vendendo um presente que foi dado pelo MC Daniel, que é o ex-namorado, para a atriz. Esse namorado atual lançou uma loja de produtos de luxo e a primeira coisa que ele colocou para vender, o que foi? Por quê? Uma bolsa de grife dizendo que... Ele falou assim, olha, é uma bolsa de grife. Ele até contou, né, especificou que é usada, mas que está em um muito bom estado. Dá uma olhada ali, ó. Só que essa bolsa, que custou em torno, na época, 23 mil reais, foi dada pelo MC Daniel para a Mel Maia. E o namorado dela agora está vendendo na internet. Aí o pessoal falou, você está vendendo na moral? Olha aqui, você está louco ficar vendendo as coisas que o ex deu para ela? Olha o que ele falou, ninguém doou nada, eu não sou instituição de caridade, estou a vender a bolsa para ela. Como é óbvio que o dinheiro vai para ela. Olha aí. Ainda ele falou, vocês não perdem tempo, né? Você tem aquele parcela? Agora... Eu não perjo nada demais aí. Para vender a namorada? A gente quer parcelar, vê se parcela. Bom, atenção, estou recebendo um chamado, voltamos a falar sobre o caso da sobrinha de Camila Simeone, que foi baleada depois de entrar por engano em uma comunidade do Rio. Nós vamos até lá, ao vivo, com a repórter Ana Paula Ladeira, que tem mais informações para a gente. Ana, a menina passou por cirurgia, o carro entrou numa comunidade sem querer, eles estavam indo fazer outra coisa, levaram um tiro. Que situação? Explica tudo para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Fabiola. Eu explico sim, exatamente isso. Eles são de Minas Gerais. Então, eles não conhecem aqui o Rio de Janeiro, eles foram guiados pelo GPS e acabaram parando dentro da comunidade baixa do sapateiro, que fica no complexo da Maré. Se depararam com vários criminosos armados, esses criminosos atiraram contra o carro que estava o irmão da influenciadora, junto com a sobrinha de apenas 14 anos. Ela foi atingida, precisou ser socorrida, foi levada a um hospital, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dela é estável. Eles estavam aqui no Rio de Janeiro para retirar o visto norte-americano e também assistir a uma partida de futebol. Infelizmente, aconteceu esse episódio lamentável por conta da violência aqui no Rio de Janeiro, mas o estado de saúde dela é estável. A gente espera que ela se recupere bem, Gotino. Olha, está aí a informação da nossa repórter direto do Rio de Janeiro, a Camila Simeone está indo, ela está indo para o Rio de Janeiro, a Ana Paula Ladeira vai voltar no decorrer da programação. Olha, um dos tiros no carro, a Camila Simeone participou com a gente aqui no final do ano passado do desafio da passarela. Olha, temos a imagem para mostrar, olha a Camila aí com a gente, foi super querida, super atenciosa, chegou lá em cima e ela não conseguiu passar. E ela já mandou uma mensagem para a gente, a gente colocou no ar, mas que situação em Lombardia. É uma situação super delicada e é uma coisa que infelizmente tem acontecido, tem se repetido isso. Você vai, usa aquele aplicativo para andar num caminho melhor e entra na comunidade e te recebe com tiros. Olha aí. Ai, que medo, né, gente? Que medo, Fabiola, tem razão. Olha, mal começou a fazenda e a Flor já disse que está cansada e chorou. Chorou! E a Flor já deu dura e um monte de gente, vocês querem ver? Vamos lá. Você pode estar passando o que está em cima do muro. O caramba, gente! Eu só não vou ficar em embate, ó, você errou, você errou. Quando eu penso, eu gosto. Tipo o advogado. Não foi o que você fez. Não se humilha a ninguém. Isso é se posicionando agora, eu não preciso gritar, não preciso falar, você viu o que ele fez, você não fez. Eu não vou fazer isso. Eu não vou levar e trazer, eu não vou. Respira só um pouquinho. Eu cansei. Bebe água. Eu sou malhaqueira, eu não sou. Mas se precisar, eu falo assim, desce você, eu não vou descer. E eu nunca vou me mostrar uma coisa que é boa. Eu vou pedir para a Flor de novo. A Flor falou um quilo, eu só entendi 100 gramas. Então. Ela ficou nervosa, até o rapaz falou, senta, toma um pouquinho. Quer ver, põe de novo, eu não consigo entender o que ela falou, vamos ver. Pode estar passando o que está em cima do muro. O caramba, gente. Eu só não vou ficar em embate, ó, você errou, você errou. Quando eu penso, eu gosto, ó. Tipo o advogado. Não foi o que você fez. Não se humilha a ninguém. Isso é se posicionando agora, não preciso gritar, não preciso falar, você viu o que ele fez, você não fez. Eu não vou fazer isso. Eu não vou levar e trazer, eu não vou. Respira só um pouquinho. Eu cansei. Bebe água. Eu sou malhaqueira, eu não sou. Mas a gente não fala isso. E aí? Que situação, hein? O que é o milhoquei ali? É, o negócio... Eu vi uma outra... Uma hora que eu perdi o close caption, não entendi nada. Eu vi uma outra imagem dela falando que ela tem rinite. Ah, ela está meio rouca. Para ela limpar as coisas assim com poeira, ela precisa tomar um antialérgico. Porque se ela... Ela fala, se eu for para eu limpar aqui, eu tenho que tomar antialérgico, senão começa a me dar conselho no nariz. Pode ser isso, pode ser isso também. Um beijinho para a flor. Vai desbrochar essa flor aí, hein? Vai desabrochar. Vai desabrochar. Bom, a fazenda... Gente, nós estamos começando. O segundo dia já está bombando. O segundo dia já está dando essa treta. Hoje. Que horas, Fabíola? Hoje? Dez e meia da noite. Eu vou assistir. A gente vai ter o quê? A primeira prova do fazendeiro da temporada. É hoje. Eu não vou perder. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É a fazenda, minha gente. É hoje. Muito bem. Ó, balanço geral de hoje está ficando por aqui. Eu quero convidar você para assistir a fazenda logo mais à noite. E amanhã a gente volta porque amanhã é... Sexta-feira! É quinta. Amanhã é quinta. Aligatou. E a gente vai estar aqui. Todo dia. Ela acha que é sexta, né? Todo dia. A gente volta amanhã nesse mesmo horário trazendo notícia, informação, prestação de serviço. Muita coisa legal. E ó, posso aproveitar para fazer um convite? Vamos. Atenção, gente. Atenção. Nós vamos conhecer... O que nós vamos conhecer? O quê? Hã? Sobe aqui o TP. O primeiro fazendeiro. E descobriu o que aconteceu com a flor. Confere comigo agora, já coladinho aqui no Balanço Geral. Vamos ver agora. Tchau. Tchau, tchau.